Olha que caso absurdo que aconteceu aqui na capital. Um homem de 48 anos, inconformado com a separação, tirou a própria vida após tentar matar a facadas, a ex-mulher e uma amiga dela. Meu Deus do céu, o que está acontecendo, gente? Separou, separou, né? Cada um para o seu canto. Luiz Vieira tem mais detalhes sobre isso aqui. O caso chocou os moradores aqui do residencial Santa Terezinha, em Cuiabá. A situação aconteceu aqui na Rua 20. Um homem que não aceitava o término de um relacionamento de 4 anos invadiu uma casa, esfaqueou a ex-mulher, também uma vizinha, que estava no local e depois se matou com uma faca. Os vizinhos perceberam os gritos e logo pediram socorro até que um homem, um feirante que estava aqui próximo ao local, veio até a casa e socorreu as duas mulheres. Ele encaminhou as duas vítimas até uma unidade de saúde. A testemunha preferiu não ter a identidade revelada, mas contou como o crime aconteceu. Eu tenho uma gritaria, daí veio uma senhora gritando, está matando minha filha, matando minha filha. Nisso nós saímos correndo, já veio uma senhora gritando que estava matando a filha dela. Nisso já saiu uma lá esfaqueada, com um corte em cima do imbico, com a mão, sangrando muito. Aí já deitou no chão. Aí nisso eu tentei entrar lá na casa, para tentar salvar outra mulher, no caso sem pensar. Quando abri o portão da casa, de lá eu já vi o cidadão vindo, passando a faca no pescoço, já sanguentando, o pescoço já branco. No próprio pescoço? No próprio pescoço dele, suicidando. Na hora eu já imaginei, a mulher dela está morta lá dentro. Aí nisso, ele veio até o portão, fechou o portão, disse que nós afastamos. Aí nisso chegou a polícia na mesma hora. Chegou a polícia, nisso já saiu a mulher dele lá, que no caso seria a mulher dele, saindo já tudo, ela era esfaqueada. E aí as duas ficou desfaqueada. E eu peguei, levei as duas para a policlínica. Aí da policlínica pegaram ela e levaram ela para o ponto de socorro. O homem que cometeu o suicídio e acabou não resistindo até a chegada da equipe do SAMU foi identificado como Edenil Francisco de Paula, de 48 anos. As duas mulheres são a Maria Antônia Venâncio Lopes, que é a ex-mulher do homem, também a Kate Carly de Almeida, de 41 anos. Com imagens de Newton Oliveira e apoio técnico de Jean Carlos, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. E aí